Bom dia Palmeiras do Tocantins Hoje é uma data muito importante para nós, os moradores dessa cidade maravilhosa Aqueles que já são natos, como o Leandro, né? Que já deu adeus para Babar Solândia Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus Por mais essa oportunidade de estarmos aqui comemorando 27 anos de Palmeiras do Tocantins E dois anos do nosso mandato, já com muitos e muitos avanços Conquistas, muitas dificuldades, sim Mas já driblamos bastante dificuldades e já conseguimos grandes vitórias para o nosso povo E eu quero aqui cumprimentar a nossa mesa de honra O nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Chacrinha Sabe as palavras, lhe parabenizar Nosso vereador Nanico e vice-presidente da Câmara Essa mulher guerreira, a vereadora Cleuci Esse pequeno grande homem, esse rapazinho aqui, João Soares Barbosa É um grande batalhador Cumprimentar o nosso vereador Nego Apavorado Telefonou que já está chegando, está cuidando ali de outros detalhes Cumprimentar o nosso secretariado Leandro, secretário de Administração Ana Lídia, de Meio Ambiente, a mulher guerreira Nossa secretária de Assistência, Lisandra Essas mulheres ontem pegaram sol quente Estão aqui hoje bem moreninhas, bem bronzeadas Mas vocês arrasaram, está tudo muito limpo Ficou bem organizado a parte do meio ambiente aí A nossa secretária Sônia, de Saúde Secretária de Educação, a Silvânia É uma baixinha batalhadora Cumprimentar todos os nossos secretários Malakias, que tem também feito um brilhante trabalho O nosso Arlan Rocha, nosso secretário de Agricultura Valdésia e Andressa, que são essas meninas que estão sempre ali lado a lado comigo Raimundo Bico, muito obrigada por tudo Ao nosso Popular Chicó Ao Francis Ney Enfim, agradecer a presença de todos vocês Cumprimentar o presidente da Associação dos Servidores Públicos do município O nosso amigo Zairan A nossa secretária de Finanças Que esses dias, gente, a prefeita aqui não foi procurada para quase nada Todo mundo só queria saber dessa secretária financeira E eu fiquei de lado, né? Então, agradecer a uma mulher guerreira também Que está sempre lado a lado com a gente As diretoras Adriana Rabelo, do Raimundo Neiva E Norma Helena, do Padre César Ilele A diretora Rosalina, da Escola Municipal Tia Lila Dizer a vocês que é uma honra muito grande estarmos aqui hoje Nessa festa maravilhosa Pedir a Deus que continue nos abençoando Nos dando muita força, muito ânimo Para a gente continuar perseverando E lutando por dias melhores para a nossa terra Dizer que nós estamos felizes com esses avanços Foram dois anos onde nós conseguimos, na saúde, avançar bastante Uma das nossas maiores dificuldades era o transporte E nós temos hoje quatro carrinhos novos, não é, Sônia? São duas ambulâncias, um Gol e uma caminhonete zerada Que hoje já compõe a frota de veículos Nós temos aí tratores novos, gradeando terra dos agricultores A expectativa esse ano é de triplicar a produção da agricultura Em Palmeiras, Tocantins Que vai melhorar muito a renda das famílias da zona rural Vai melhorar muito a qualidade de vida desse povo Que antes não tinham trator na hora certa E nós lançamos o programa Agricultura Forte E começamos a trabalhar fazendo roças desde setembro Já são quase duas mil horas de gradagem de terras Ajudando o trabalhador do campo Então nós temos aí as máquinas trabalhando a todo vapor A obra Pavimentação Asfáltica da Avenida Bernardo Saião Que é um sonho antigo do povo de Palmeiras e Tocantins Nós estamos realizando O acesso de entrada à nossa cidade Que tem agora uma cara mais urbanística Está com jardinagem planejada Tem palmeiras fazendo jus ao nome da nossa cidade Às vezes quando eu venho de Araguaína Que eu chego ali e me emociono De ver que a entrada da nossa cidade hoje tem outra cara Então graças ao empenho de toda a nossa equipe Dessa nossa equipe batalhadora Que tem lutado bastante para melhorar os dias das famílias palmeirenses Então para nós é motivo de muita satisfação hoje Nesses dois anos de mandato Comemorar esses avanços O Malaquias está ali Que é o nosso diretor de infraestrutura E nós comemorando aí juntos Malaquias Mais de 150 quilômetros De recuperação de estradas vicinais Você é um rapaz guerreiro Que tem feito muito Pela zona rural de Palmeiras e Tocantins Através do nosso pedido Cumprimentar o Pedão Barbosa Que está ali próximo da gente É um grande companheiro Também tem feito muito aí Na parte de transporte Infraestrutura rural também De Palmeiras e Tocantins Então gente Hoje é só comemorar O vereador Chacrinha Falou aqui que é uma cantora inédita em Palmeiras Mas não é só em Palmeiras não Chacrinha Inédito É na região Então Palmeiras hoje vai sediar Vai ser palco De uma das cantoras Que está número um Aí em todas as rádios Hoje a música cobaia Está sendo cantada aí Em todo o Brasil Porque afinal de contas Está todo mundo querendo ser cobaia Já está começando até pela prefeita Mas enfim Hoje eu sei que a festa vai ser boa demais E eu quero aqui gente Pedir a todos vocês Que deem uma salva de palmas Bem calorosa Para o nosso amigo Parceiro Companheiro De todas as horas Neto Palmeiras Pensa num rapaz Em todo lugar que você pensar Ali está o Neto Colaborando Ajudando Dando o seu melhor Neto Eu quero aqui te agradecer Mais uma vez Aqui de público Todas as vezes Que eu te ligo Que eu te chamo Às vezes Quando é mais de dez vezes No dia Lá pela décima primeira Eu falo Olha Neto Você hoje estava tão bonito Esses cabelos grisalhos Aí ele já pergunta logo Prefeita Qual é a próxima missão? Mas enfim Neto Obrigada por tudo Agradecer a toda Nessa equipe administrativa A todos os nossos secretários A todos os servidores públicos Do município de Palmeiras Os servidores Da educação Da saúde Da assistência social Enfim Do meio ambiente Da administração Todos os servidores públicos Do município de Palmeiras Tocantins É que fazem o nosso município andar Então muito obrigada A cada um de vocês Que Deus continue nos abençoando Que a gente aproveite o dia Que só está começando Tem muita coisa boa ainda Para acontecer Muito obrigada Obrigada aos vereadores Aos parceiros Aos amigos Ao povo de Palmeiras Que Deus continue nos abençoando Dando muita força E eu quero aqui fazer um Reafirmar o compromisso Com o povo palmeirense Que eu serei incansável Em busca de dias melhores Para a nossa gente Para o nosso povo Contem sempre comigo Muito obrigada 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 Obrigada